E atenção agora, quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho sempre distribui currículos, não é mesmo? Ele faz parte aí da ferramenta na hora de procurar uma vaga. E para que você possa ser contratado, uma das principais coisas é não mentir as informações que justamente serão preenchidas no currículo. Além disso, se preparar para a hora da entrevista é um ponto-chave para se sair bem. Olha só! A busca por uma vaga de emprego nem sempre é fácil. Eu estou atrás de uma vaga de emprego que eu já estou há algum tempo procurando e me indicaram vir aqui, então achei que fosse uma boa escolha. Gabriela tem 19 anos e já tem cursos feitos para se destacar no mercado de trabalho. Mesmo assim, está aberta a novos desafios. Eu gostaria de ir na área de informática, já que eu já sou técnica, mas eu também estou aberta a outras oportunidades, que nem assistente, recepcionista, que não dá para ficar só na minha área, né? Pela falta de experiência é mais difícil de achar. Se para Gabriela a honestidade na hora de fazer o currículo é algo imprescindível, para algumas pessoas a história já é diferente. Um índice nacional mostra que mais de 69% dos recrutadores já eliminaram candidatos por conta de inconsistências ou falsificações em currículos. Aqui a gente adota algumas boas práticas enquanto processo de recrutamento e seleção e nós sempre fazemos a validação nessa entrevista inicial. Então nessa primeira entrevista nós temos as informações do candidato, os currículos, e nós procuramos fazer, inclusive, essas validações para ver se essas informações estão de acordo com o currículo do candidato e as informações que eles nos passam. Então, enquanto as informações da carteira de trabalho, se as informações estão corretas, o início e o término dos contratos, então essas informações são bem importantes de elas estarem sempre de forma correta. Ana é analista de recrutamento em uma das principais empresas textas do país. Com anos de experiência na área, ela orienta quem busca uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Até eu gosto de reforçar com alguns candidatos, assim, que a gente acaba dando algumas dicas, né, de como manter ou de formular um currículo. Então, assim, sempre colocar as informações concretas e as informações que são verídicas. Por quê? Às vezes a gente está procurando algum candidato que tenha aquela experiência, mas às vezes a gente realmente está procurando algum candidato que tenha a formação inicial. Tem só o ensino médio ou que não tenha o inglês. Então, às vezes as características da vaga vão dizer aquele profissional que eu estou procurando. Então, às vezes ele ter uma informação a mais, talvez ele possa não ser enquadrado para aquela vaga inicial. Dicas boas, hein?